Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, tô sumidinha aqui, né? Mas é porque eu tava resolvendo umas coisas aqui em casa e acabou que eu fiquei meio desanimada esses dias também, né? Porque vocês já viram, né? TPM, quem é mulher sabe, né? A gente fica desanimada. Mas agora estou de volta, né? E já vou pedir pra vocês, né? Quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o joinha também e também vou pedir pra vocês comentarem bastante nesse vídeo, compartilharem depois que terminar de assistir. Vou filmar um pouquinho hoje aqui do nosso dia aqui na roça, um vlog aqui. Tem roupa pra tirar do varal, como vocês viram aí. Casa pra limpar, né? Onde os coelhos ficam tem que lavar, porque ontem eu não lavei. Então tá bem fedido aqui, tá bem sujo. Eu vou filmando pra vocês o que der. Aí se der, eu acho que hoje à tarde também vou fazer uma receitinha. Aí eu filmo tudinho aqui pra vocês. Gente, eu dormi aqui na sala. Na verdade eu tô dormindo direto aqui na sala, gente. Eu não sei, acostumei, não tô conseguindo dormir no meu quarto. Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu não tô conseguindo dormir aqui? Olha, os meninos dormiram no quarto deles mesmo. Tava agonçado aqui, eles foram pra escola. Agora eu vou arrumar as camas ali. O John tá ali e o Cat tá ali. E eu vou arrumar agora, gente. Eu não tô conseguindo dormir no meu quarto. Não sei o que tá acontecendo, mas eu deito lá, eu não consigo dormir. Na verdade, essa noite eu nem dormi muito bem. Foi uma noite bem, bem tensa aqui. É, eu não sei, é... Nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que demorou pra eu conseguir dormir. Nossa, tá foda, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, mas essa quaresma, pra mim tá sendo uma quaresma tão difícil. Nossa, eu tô passando por tanta coisa. Não sei, mas não é só eu. Eu tô vendo muita gente falando a mesma coisa na internet. Meu banheiro tá uma sujeita também. Tá um fedor aqui que vocês não imaginam, porque as crianças fazem xixi pra fora do vaso, né? Aí eu vejo um monte de gente falando. A minha pia também tem que lavar uma loucinha. Que tá passando também por coisa muito estranha agora na quaresma. Gente, a Juliana tá aqui, então é o que eu tava falando, gente. Não é só eu ver hoje, tô vendo um monte de gente falando. Mas, né, vamos com fé em Deus, né, fazendo oração. E pra que Deus ajude, né? E pra que Deus ajude, né? E pra que Deus ajude, né? Pessoal, hoje eu vou arrancar safrão, que eu tô precisando Não é a época ainda, a época de arrancar ele é do outono ao inverno Mas já estamos quase no outono, né? E eu tô precisando dele pra logo, pra ontem Então eu já vou arrancar hoje Gente, olhem aqui Que belezura Pessoal, eu vou fazer um bolo de chocolate aqui agora Já tô aqui, ó, colocando os ingredientes Vai ser uma xícara de óleo Samuel Uma xícara de óleo, vou bater no liquidificador Gente, aqui, ó, uma xícara de leite Aí eu vou pegar aqui dois ovos também, que eu vou usar nessa receita Pessoal, eu coloquei os dois ovos aqui Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar E uma xícara de achocolatada em pó, tá, gente? Pode usar só o que vocês quiserem Meu sobrinho, então, aqui com a gente Vou fazer o bolo pra eles, né? Pra criançada, pros dois meus Pros dois sobrinhos Agora eu vou bater tudo muito bem E por último eu vou colocar o trigo e o fermento Pessoal, eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo Eu coloquei, é, o pozinho daqui, da misturinha Que eu fiz aqui pra forma E agora eu vou virar esse que eu bati no liquidificador aqui no trigo E vou misturar aqui Pessoal, agora é só misturar tudo muito bem E por último colocar o fermento, né? Que é uma tampinha desse fermento É... Fermento em pó Pessoal, daí eu coloquei agora por último o fermento Agora eu vou misturar aqui Vou virar na forma que já tá untado E o forno já tá pré-aquecendo 180 graus, tá, gente? Tem que lembrar sempre de deixar o forno já aquecendo antes Pronto, agora misturou tudo Agora eu vou virar aqui Agora eu vou levar pra assar por 40 minutos As crianças fizeram uma cabaninha aqui Caiu tudo a cabaninha dessa Caiu a casa deles Dos primos E agora? Destruiu tudo Ah, foi você, né? Eu não, foram vocês dois mesmo Eu tô sentadinha aqui Foi eu Fui 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 Foi seu irmão mesmo, filho Fui Fizeram o barraco de novo ali Ai, criançada Vocês fizeram de novo Pessoal, o bolo já tá quase pronto Agora eu vou fazer o recheio do bolo Que vai ser de prestígio Então eu coloquei aqui uma latinha Uma caixinha de leite condensado Um pouco aqui de coco ralado E a margarina Vai fazer tipo um beijinho Pessoal, agora eu vou fazer aqui o beijinho O bolo já tá pronto Tá aqui dentro do forno Já desliguei o fogo Pra deixar ali Enquanto eu faço aqui Pessoal, o bolo tá pronto Agora com o auxílio de uma linha Eu vou cortar ele no meio Em duas partes Pra rechear Pronto, gente Ficou uns pelotinhos de trigo aqui Que eu devia ter peneirado o trigo Mas tá bom Agora Vamos colocar o recheio A parte de cima Tá ali, ó O bolinho ficou pronto Olhem só Agora eu vou cortar Pra as criançadas Tá nóis, né, Cláudia? Também Vou pegar uma faca Olhem só Aqui, ó Vou tirar aqui pra vocês verem Olhem Fecheinho Olhem que delícia Colocar pras crianças Pessoal, agora vamos saborear As criançadas já estão lá na sala Comendo na cabaninha deles Muito bom Tá gostoso? Tá gostoso Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui O Joaquim tá aqui fazendo tarefa Ai, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente tá fazendo uma caminhadinha agora Aqui em casa mesmo no quintal Cansei, agora vou tomar banho Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele joinha Comenta e compartilha E também vão lá no canal da minha mãe Que eu vou deixar aqui embaixo Cláudia na chácara E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau